Música Pedro, há pouco estavas a dizer que estavas nomeado ao lado de grandes nomes da representação portuguesa, mas ganhaste. Ganhei, isto é um sinal que o público gostou muito do Moisés, eu já tinha mais ou menos a noção que as pessoas tinham realmente gostado bastante do trabalho que eu tinha feito, da novela e pronto, está aqui o reconhecimento do público, muito obrigado a todos por terem votado em mim. A quem é que dedicas este prémio? Olha, digo este prémio à minha família, que me apoiou neste último ano do Moisés, que tiveram sempre a aturar-me, vá, com mil e uma coisas minhas e que me tiveram sempre do meu lado, mas à TVI, à Plural, ao Elenco, que trabalhou comigo todos os dias durante nove meses, à equipa técnica, à produção, toda a gente que me ajudou no fundo a construir o Moisés e que esteve lá, para mim, o Pedro, na altura em que eu estava a gravar. Obrigada, parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.